A gente não é a que creia louca Apenho bem que já no belo ser Que é lhe queixou bem a venta e a Pôr te pedindo não a creia Que é creio e deixou assim Apoio bem que já no amor Não a caia mal A jo, a jo, a que é creio bem Pôr te quebra, nique mocha vai Ere no ve, a que chovas e a A gente que o tarino arra grava A gente que o tarino arra grava Pôr te pedindo não a creia A gente que o tarino arra grava 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 A gente que o tarino arra grava